Igrejas são consideradas para muitos como um lugar sagrado, onde geralmente as pessoas vão para colocarem sua fé em prática e com isso sentir bem mais próximas de Deus. Mas um lugar como esse, considerado por muitos como sagrado, pode servir de palco para coisas mundanas? É, parece que sim. Bem ao contrário do que imaginamos, estes lugares estão sendo tidos como profanação, e coisas pra lá de estranhas e assustadoras já aconteceram dentro delas. As filmagens feitas em igrejas ao redor do mundo revelam as coisas mais estranhas e vergonhosas que já aconteceu no cristianismo. Imagina você ir para adorar a Deus e deparar com essas cenas. Essas é apenas uma das muitas bizarrices que o Fatos e Verdades vai apresentar. Vamos conhecer as piores danças sensuais já registradas dentro de igrejas. E acredite se quiser, se não fossem filmadas, ninguém acreditaria. Há muitas passagens na Bíblia em que a dança é citada, como o famoso Salmo 149, louvar ao Senhor com danças. Então podemos dizer que Deus é a favor de dançar na igreja, certo? Errado. Isso porque na Bíblia também encontramos a dança como um aspecto sensual, usada apenas para agradar aos homens, como vemos quando a filha de Herodias dançou para agradar Herodes. Sendo assim, o que vamos mostrar é uma alerta ao povo de Deus. A você que é um cristão sincero e que busca servir a Deus de todo o coração, sobre o mundanismo que está entrando sorrateiramente em muitas igrejas. Um show de dança litúrgica teve lugar em cima do altar dessa igreja do México. O show foi feito por essas meninas com suas roupas coladas ao corpo. As meninas executam passos de dança sensuais exibindo inteiramente seus corpos para os fiéis presentes. É, parece que hoje em dia não é mais preciso os jovens do mundo irem em clubes, pois a igreja é um ótimo lugar. Não generalizando, né? Se você ainda está aqui com os olhos esbugalhados no vídeo, convidamos a analisar as imagens desse espetáculo, para vermos se isso cabe ser apresentado dentro de uma igreja. E elas, é claro, vai contagiando a galera com seus trajes provocantes em frente ao altar. Olha a cara de felicidade desses irmãos. Esta cena convida o espectador a pecar e, ao fazê-lo, causar escândalo público. Isso não traz nada de sentimentos religiosos sendo expresso por essas meninas. Em vez disso, elas sugerem principalmente aos homens a cometer a lascivia e por aí vai. Mas a pergunta é, dá para enxergar alguma mensagem religiosa nessas imagens? Ou podemos então considerar esta performance uma terrível blasfêmia, e uma total profanação na igreja de Jesus? Já se foi o tempo em que as meninas se vestiam bem para dançar na igreja. Hoje, estão se tornando cada vez mais imorais nos trajes e nos movimentos sensuais. E sabe o que é triste nisso tudo? Como que um pastor deixa este tipo de dança apresentar na igreja? Esta é uma igreja católica mais antiga no Paraguai. Para os irmãos católicos, aqui neste templo é um lugar de adoração, a casa de Deus. Mas, ao celebrar suas festas religiosas, parece que está se tornando uma tendência a usar das danças modernas. As imagens que vemos é a prova do quão isso torna vergonhoso para os católicos. Ou será algo normal? É, isso sim que é diversão além da fé. Olha este afeminado dançando para a câmera. Só lembrando que este foi um evento fora da igreja. Imagine se fosse dentro. É isso que chamam da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? É, meu amigo, uma imagem vale mais do que mil palavras. Olha a fachada da igreja ao fundo. Será que é pior que isso pode acontecer dentro da igreja? Um espetáculo que envolveu duas dezenas de jovens alunos de uma escola superior de dança, protagonizaram uma dança bastante bizarra dentro da Igreja da Misericórdia em Lisboa. A dança sensual com vários passos provocantes. Conforme vemos nas fotos, os bailarinos usam umas roupas meio inadequadas para o local. E foram as vestimentas e os movimentos no altar que junto das imagens religiosas que fizeram instalar a polêmica. O espetáculo integrou o festival Meta Dança e a organização precisou ouvir a público dizer que não houve a intenção de chocar qualquer tipo de religião. Nas redes sociais, surgiram manifestações de indignação com vários pedidos de explicação sobre o que aconteceu, sobre o bom senso e o respeito pela memória histórica e pelos símbolos do edifício. Muitos consideraram o espetáculo uma situação um pouco desagradável, dado que os jovens atuaram com vestimentas menos adequadas para o local. Agora vamos acompanhar essa apresentação de dança realizada em uma escola católica em Nova York. Nada demais! Apenas duas garotas dançando. Se não fosse o fato de ser acompanhada pela música, cuja letra diz Eu te amo mais do que ele. Vá se apaixonar. Eu não me importo. Ele não é bom o suficiente para você. Ele não vai fazer as coisas que eu faria. Então me escolha. Foi aí que começou a polêmica por se tratar de um colégio católico. E a dança era então um ato lésbico. Isso mesmo. Nesta dança, uma garota parece estar cantando essas palavras para outra, o que confirma sua mensagem lésbica. Mas será que isso não é exagero demais em algo que podemos dizer se tratar de arte? Mas mesmo por essas moças estar fazendo uma insinuação, os pais podem dizer Não há nada de errado nesta performance. É apenas uma expressão de arte e bom exercício. No entanto, não é assim. Quando os pais permitem que suas filhas apareçam em público de biquíni, mal cobertas por saias transparentes e soltas, dançando passos, composições imorais e abraços lésbicos, a questão da arte e do exercício tem que ser reavaliada. Os padrões de decência e virtude devem ser observados para manter a boa reputação das moças e evitar o escândalo que provoca ao convidar o espectadores a pecar. E para terminar, uma apresentação de dançarinos na Catedral de Santo Estevão, em Viena. O espetáculo foi realizado na Semana Santa e pretendia representar a escada do céu, supostamente em antecipação à Páscoa. Mas o que era para ser algo de teor religioso apresentado aos fiéis, acabou não dando muito certo. Os dançarinos já entram com seus trajes semelhantes à nudez, e o pior acontece. A coreografia, composições imorais provocadoras, mais apropriada para uma orgia do que algo que remete à religiosidade. Os dançarinos usam e abusam do espaço considerado sagrado pelos fiéis, e posam em sua combinação o estilo nu. Perceber o altar principal coberto por uma enorme camiseta de mangas compridas deve ser para proteger algo sagrado da igreja. Para os católicos, isso tudo foi mais uma blasfêmia feita durante a Semana Santa, para desprezar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E podia ser desprezo maior se não fosse em um dos lugares mais simbólicos da Europa. O canal Fatos e Verdades dá boas-vindas à Vera Lúcia de Oliveira por se tornar membro do canal. Deus abençoe você muito. Para não tornarmos tropeço para com aqueles que querem servir a Jesus com seriedade, que buscamos a santidade para com nosso corpo e também para com os irmãos e irmãs. Evistamos-nos com modéstia, bom senso e um olhar de cristãos. É tempo ainda de tornarmos um bom e um novo caminho na presença de Deus, e as vaidades e a falta de santidade ao Senhor que são pecados, que sejas confessado hoje. Busque na Bíblia orientações sobre o caminho da santidade e do bom testemunho cristão, e que sejamos guiados pelo Espírito Santo e que buscamos cada dia mais agradar a Cristo. Então, vamos lutar contra a carne, contra o mundo e os desejos imorais que possa aparecer. E lembre-se, ainda não fomos para o céu. Gostamos da sensualidade? Sim! Todos nós, seres humanos, somos falhos e pecadores. Por isso, estar cada dia mais próximo de Deus é a forma de nos afastar desse mundo contaminado que vivemos. Legenda por Sônia Ruberti